Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Nova semana começando hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. E eu, jornalista Lucas Rivas, estou de volta depois de um breve período de férias. Agora, com as energias renovadas, nós seguiremos juntos atualizando as informações do agronegócio. No programa de hoje, destaque para as ações do governo em Santa Catarina, que está aumentando os investimentos para melhorar a conectividade no campo. As inovações das empresas de crédito para o produtor também serão abordadas no programa de hoje. Atenção! Também será destaque a nova atração do portal AgroLink, o talk show A Voz do Mercado. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, as cotações de mercado e muito mais. Nesta segunda-feira, é destaque em agrolink.com.br que o Brasil já está próximo de comercializar 100% da sua safra de milho. O número é considerado baixo em razão das chuvas que atrapalham a colheita. E a Datagro aponta que o país já negociou mais de 97% da sua soja. Porém, quase 40% da produção brasileira da próxima safra pode estar comprometida. No Rio Grande do Sul, a colheita de feijão já passa de 50% da sua área cultivada. Ainda em solo gaúcho, os produtores seguem contabilizando a presença da ferrugem asiática. Estes e outros destaques estão lá em agrolink.com.br. E a gente abre o programa de hoje fazendo um convite para você, ouvinte, leitor e colaborador do portal Agrolink. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, será transmitido o talk show A Voz do Mercado. O programa será apresentado pelo consultor Ivan Vedenik e pela jornalista Suelen Farias, que faz um convite para você ficar por dentro deste evento. A Voz do Mercado vai ao ar, ao vivo, todo mês daqui para frente. É um projeto que a gente quer levar muito longe. Todas as terças-feiras a gente vai marcar datas, mas sempre as terças-feiras, para criar aí uma intimidade e até uma periodicidade com o nosso usuário. E sempre com temas relacionados a economia e o agronegócio, muito interessantes. E eu te convido para que você nos acompanhe nas redes sociais do portal Agrolink, para se informar e saber quando que a gente vai fazer essas transmissões. Lembrando que a primeira, a estreia, acontece no dia 15 de fevereiro, às 7 horas. E eu espero todos vocês. Um abraço. Está aí, portanto, o convite da Suelen Farias. Lembrando que nesta terça-feira, dia 15 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, você é o nosso convidado para acompanhar o talk show A Voz do Mercado. O programa será transmitido no portal Agrolink e também no YouTube. Agora, vamos falar sobre conexão no campo. É que Santa Catarina anunciou a intenção de investir 100 milhões de reais para melhorar a internet no campo. Quem nos conta os detalhes é a repórter Pâmela Andressa. Em uma iniciativa pioneira, o governo do Estado vai reforçar os investimentos e ampliar as ações para levar internet de qualidade ao meio rural. A intenção é destinar 100 milhões de reais para melhorar a conectividade no campo nos próximos dois anos, oferecendo fibra ótica à grande parte dos municípios. A iniciativa foi apresentada pelo secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva, no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Serra Catarinense, ocorrida nesta quinta em Lages. O secretário fala sobre a igualdade de oportunidades que o investimento irá oferecer. Para oportunizar que o produtor rural, para que os moradores do interior tenham a mesma oportunidade de internet que os moradores da cidade também possuem. Além de que, o agronegócio hoje vive uma modernização constante que precisa da internet para fazer os processos de gestão, emissão de notas eficaz eletrônicas, GTA e principalmente a robotização e a automatização em que rodam programas pelos computadores que precisam de internet de alta velocidade. O primeiro passo para ampliar a cobertura de internet no meio rural catarinense já foi dado. Em janeiro, o governador Carlos Moisés sancionou a lei que institui um programa para melhorar a conectividade no campo. A lei também autoriza as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica a compartilharem suas estruturas sem custo para a passagem de cabos do serviço de telecomunicação nas áreas rurais. Esse era o principal obstáculo à instalação de internet de fibra ótica no meio rural. A Secretaria da Agricultura dará o suporte para que os produtores consigam fazer a conexão com suas propriedades. De Florianópolis, Pomeu Andressa. Obrigado pelas informações e inovação no campo. Segue como pauta aqui no AgroLink News, mas agora vamos falar sobre o setor de crédito e financiamento. Chamada de AgriFintech. Esta é uma nova modalidade de financiamento rural. E para entendermos um pouco melhor como funciona este mercado, eu converso agora com o diretor da Financial Data & Technology Association e sócio da consultoria Espiralem, Bruno Diniz. Inicialmente, Diniz, por que as AgriFintechs estão chegando com mais força no Brasil? As AgriFintechs estão chegando com bastante força no Brasil, principalmente porque aqui o segmento Fintech é bastante representativo e ainda existem muitas oportunidades no sentido de destravar tanto crédito como também maior eficiência para os agricultores aqui brasileiros. Isso incluindo principalmente aqueles que ainda têm um médio a pequeno porte. Enquanto outros com maior porte têm bastante acesso já a várias ferramentas, isso cada vez mais passa a ser democratizado quando a gente vê a entrada das AgriFintechs aqui no país. Então, várias surgindo por aqui, inclusive aproveitando esse enorme potencial que a gente ainda tem para poder expandir e destravar oportunidades no agronegócio brasileiro. A principal diferença dessas empresas para outras do setor dentro do mercado financeiro é exatamente a especificidade que elas possuem no atendimento e no desenvolvimento de soluções agro. E dentro do mercado agro, diferente de outros players como, por exemplo, os bancos e cooperativas de crédito, existe também um grande diferencial no ponto de vista tecnológico do que eles conseguem aliar e trazer como solução para o agricultor e para o agronegócio como um todo. Então, a gente consegue ver ali, geralmente, o desenvolvimento de soluções amparadas e novas tecnologias que vão desde geolocalização para poder tentar cada vez mais aprimorar a análise de crédito e trazer também mais insights para que o agricultor possa expandir aí sua atuação e sua produtividade. Então, de fato, a gente tem não só um componente de quem está prestando serviços financeiros, mas também fazendo isso com bastante inteligência e com uma análise bem robusta de dados. E quem são os principais clientes das AgriFintechs? Os principais clientes dessas AgriFintechs, em muitos casos, são os médio-agricultores. Eles têm sido um foco bastante importante. Também temos visto algumas dessas AgriFintechs focando nos menores. E isso já acontece bastante, inclusive, lá fora, em algumas regiões, inclusive na África. Mas a gente ainda continua aqui no Brasil com foco para aqueles agricultores de médio porte que estão buscando, muitas vezes, alternativas de crédito, visto que, por mais que a gente ainda tenha créditos tradicionais vindo, principalmente quando a gente fala de linhas subsidiadas do governo, ainda é insuficiente para a gente conseguir rodar isso, rodar toda a necessidade que existe ainda desses players. Então, muitas vezes, o foco principal acaba sendo no médio, mas cada vez mais novas soluções surgindo para dar foco e ênfase no pequeno também. As empresas instaladas no país são nacionais ou de capital estrangeiro? A maior parte das AgriFintechs que atuam no Brasil nasceram aqui no país. Apesar de, em vários casos, elas possuem também investimentos vindos de fundos estrangeiros, fundos de venture capital. Então, eles têm, sim, também capital estrangeiro nesse sentido, recebido de investidores. Mas também a gente tem alguns outros casos de AgriFintechs que nasceram fora do Brasil. Ou seja, já, como é o caso, por exemplo, da Farmers Business Network, que é norte-americana, e que está botando o pé no Brasil. E, como é o caso da Agrofai, que é argentina, e também tem bastante, uma boa parte dos negócios acontecendo por aqui, dado que a gente tem um mercado bastante grande no Brasil, e existem muitas oportunidades. E, como disse anteriormente, é uma parte representativa do produto interno nacional bruto aqui. Sim. E, por fim, como o senhor avalia a legislação para atuação dessas empresas? Eu não vejo nenhum tipo de impeditivo, em termos regulatórios, em termos de legislação, na atuação das AgriFintechs. Entendo que o que elas trazem aí de eficiência, e o que elas trazem, inclusive, de soluções, muitas vezes voltadas para crédito, já é bastante amparado em instrumentos existentes aqui, como é o caso das CPRs, e eu acredito que não há nenhum tipo de impeditivo que complique a atuação delas, diferente de outros mercados. Então, tanto na parte da regulamentação que ampara o desenvolvimento de fintechs de crédito, pode ser usado como um arcabouço para que elas se desenvolvam, então já existe alguma coisa nesse sentido, mas nessa atuação específica não há nenhum tipo de restrição que esteja impedindo o crescimento delas por aqui. Obrigado pelas informações, e agora vamos saber como fica o tempo. Nova semana começando, e a previsão completa chega com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Seja bem-vindo novamente, espero que tenha aproveitado o máximo possível suas merecidas férias, e pode ter certeza que o Eduardo conduziu com maestria o AgroLink News. Pois bem, Lucas, vamos agora para a previsão desta segunda-feira, depois de um final de semana marcado pelas chuvas frequentes na região sudeste. Nós vamos continuar com a presença das chuvas sobre o centro-norte do país, e existe a tendência na diminuição dos volumes sobre o sudeste. Isso demonstra o enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul na região, mas as estabilidades remanescentes vão causar o aumento das chuvas sobre o centro-oeste e sul da região norte. Então, sobre o Mato Grosso, sul do Amazonas, sul do Pará e Rondônia, podemos ter o registro de chuvas localmente fortes, ocasionando volumes acima dos 50 milímetros pontualmente ao longo do dia. Esta segunda-feira também terá condições para chuvas mais generalizadas sobre o nordeste, especialmente nas áreas produtoras do Mato Piba. Há potencial para chuvas volumosas no oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. E, Lucas, algumas projeções indicam chuvas sobre a região sul, particularmente no leste do Paraná e litoral norte de Santa Catarina. Eventualmente, podemos ter o registro de alguma pancada isolada e passageira na metade oeste do Paraná, mas reforço que será na forma de eventos muito isolados. E o tempo prevalece seco sobre o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações do Agro e Clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações, sempre muito bom acompanhar de perto a previsão super detalhada com o Gabriel Luan Rodrigues aqui no nosso AgroLink News. Reta final do programa de hoje, então vamos aos indicadores agrícolas. Soja abre a semana, sendo vendida saca de 60 quilos a R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 190,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 191,00 em Bebedouro, São Paulo, R$ 180,00 ao preço da soja em Rio Verde, Goiás, R$ 177,00 a cotação em Balsas, no Maranhão, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 176,00. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima semana a todos, uma excelente segunda-feira e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!